Tá, se chover muito, não é nem legal nós estar aqui, porque pode de repente vir muita água ali de cima. Meu pé, olha a diferença aqui, a força da água que tem. Olha o meu pé aqui, eu vou tentar. Oi pessoal, tudo bom? Vocês estão vendo essa foto aí, do Rio Grande aí, com água, tá bom? Eu estarei direcionando até lá, mostrando aí essa paisagem, esse verde aí. Aqui é o caminho que tem acesso a ele, que eu estou indo para essa localidade, tá bom? Então, esse verde aí todinho, toda essa região aí, todo esse verde, esse capim, é devido a essas grandes chuvas que tem caído aqui na nossa região, certo? Região do Cariri, município de Missão Velha, tá bom? Aqui em Jamacaru. Então, eu estarei indo até o Rio Grande para mostrar para vocês ele com água, tá bom? Esses dias, essas grandes chuvas, com certeza vai proporcionar bastante água. A água, assim que chove, a água não chega lá no Rio Aço Grande. Ela demora um bom tempo para que toda essa água que caiu todo nesse canto aqui, né? Essa região, ela possa escorrer e descer até lá, para que possa acumular água dentro do Rio Aço Grande, certo? Estou dando aqui essa ladeira, é difícil o acesso, muito complicado, tá bom? Então, choveu essa manhã e a terra está molhada com maçapê. Essa ladeira aqui é difícil, não passa carro nem moto, só passa só gente mesmo a pé ou animal. Eu já desci aqui a ladeira, eu já estou mais próximo agora do Rio Aço Grande, tá bom? Eu estou me aproximando, mas ainda falta um bom tempo, ainda falta um caminho difícil para a gente chegar lá, mas nós vamos chegar lá, tá bom? E assim que eu chegar lá, nós vamos ver a beleza do Rio Aço Grande com água, tá bom? Então, vamos ficar aí com o Rio Aço Grande com água, viu? Um abraço aí para vocês, vamos curtir aí ele com água. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o Rio Aço Grande com água, né? Vocês viram ele sem água. Vou tirar aqui minha cinela. Olha como está a água aqui, ó. Vamos. Estamos entrando aqui o Rio Aço Grande com água. Eu ia filmar lá em cima para vocês, mas é impossível, aí como tem bastante água. Ali, deixa eu mostrar ali. Mostrar ali para vocês um pouquinho. Aqui é perigoso, porque você pode... Olha a água aqui, como está na perna. Olha onde está na minha perna, quase no meu joelho. Pé. Aqui. Viu lá, querida, gente? Minha cinela. Acho que eu vou ali pela beirada. Vou filmar ali pela beirada. Oi? Eu queria filmar aqui, ali, ó. Oi? Não, a volta não dá certo, não. Deixa eu filmar logo aqui, para aí, viu? Pessoal, eu vou caçar um canto aqui para ver se eu consigo mostrar ali embaixo para vocês. Olha, pessoal. A Silva já levou a cinela do meu irmão. Ele já está descalço. Eu vou... É o rapaz ali tentando caçar ela. Cachar. Eu vou... Passar por aqui. Eita. Deixa eu ver ali se eu... Mas é difícil achar ela, não? Aqui eu estou dentro do riaço grande, viu, pessoal? Só mostrando aqui ele com água aqui para vocês. Porque eu já mostrei ele sem água. Essa água começou já, agora há pouco. Né? De manhã não tinha tanta água assim. Porque quando chove lá em cima, aí a água vem e passa por aqui. Eu vou ver se eu passo por aqui. Eu vou me sentar aqui para eu colocar meus pés aqui. E se eu ver aqui a fundora aqui eu também vou subir até aqui. Olha a água, olha. As pedras. Olha ali. Eu consegui atravessar aqui. Até eu subir aqui em cima. Vocês já escutam aí o barulho da água. A sinera de meus irmãos caiu aqui. Como tem que subir aquela ladeira toda descalço. Ele vai ter que subir descalço. Cuidado, Dazir. Olha o barulho da água. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Essa água aqui. Todo esse barulho aqui, olha pessoal. Eu vou falar um pouco mais alto. Toda essa água aqui e muito mais vai cair lá na cachoeira de Missão Velha. Que um dia eu irei filmar para vocês lá na cachoeira. Para vocês verem a cachoeira de Missão Velha. Tá bom? Então essa água aqui a tendência é aumentar. Se chover muito não é nem legal não estar aqui. Porque pode de repente vir muita água ali de cima e não dá tempo você correr. Certo? Então é um pouco perigoso. Não é aconselhado estar aqui. Eu estou aqui porque eu sou a feimoso. O vanete ela fica ruim. Ela fica ruim. Ela briga comigo porque eu estou entrando em locais que muitas vezes é perigoso. Eu não sei se vocês estão me ouvindo direito. Eu estou aqui em cima dessas pedras aqui. Eu vou ver se eu desço mais um pouquinho para mostrar a vocês. Olha aqui a distância. aqui. Vou descer aqui novamente. Esperar aí um pouquinho. Eu vou passar por aqui. Eu vou tentar colocar meu pé aqui nessa pedra. Eu vou me sentar porque eu posso escorregar. Olha, eu estou colocando aqui o meu pé olha a distância aqui a força da água que tem. Olha o meu pé aqui. Eu vou tentar eu não ia arruscar por lá em cima porque pode estar mole, certo? Agora eu vou pular para aquela dali. Pronto. E vou descer mais um pouquinho. Eu ia por ali porque aqui também é aqui e riachugando. Quando vem água aqui vai por aqui todinho por aqui por cima por ali. O riacho não é só esse não. aqui é a vala é o riacho mais baixo. Mas ali também é riacho. E eu quero eu queria tomar um banho aqui mas aqui eu já estou com as pernas todas molhadas. Minhas pernas estão molhadas. Não dá para tomar banho porque ainda nós não chegamos ainda dentro do sítio vazio. achei aqui esse buraquinho nessa pedra certo? Ela tem aqui um desenho tá bom? O riacho grande aqui meu irmão saiu ver se ele achava a chinela dele o chinelo não é a preocupação com o chinelo tá pessoal? A preocupação dele é subir descalço certo? É enfrentar o caminho descalço daqui até para o zamacaru eu acho eu não sei mas é na face de 11 a 12 quilômetros e é uma ladeira muito alta e nós vamos subir um pouquinho à tarde você corre o risco de pisar em espinha um carrapicho Zezito cadê tu? Ô Zezito Oi Zezito Ô Zezito Eu não tô ouvindo mais Zezito não o momento que tem é você pisar no canto que seja um buraco né pessoal? Aqui ele faz uma divisãozinha ó um bocado d'água desce por aqui outro pouco desce por aqui eu tô descasso só tô com as pernas doendo escorregando aqui em cima das pedras eu não vejo o nosso mas nem o barulho de Zezito meu irmão é realmente não dá pra descer mais tem que ficar tem que ficar por aqui mesmo eu vou subir novamente Zezito ô Zezito eu acho que nem ele me ouve por causa do barulho da água e se ele tiver respondendo eu também não escuto então eu vou subir novamente vou voltar de novo é vou ver se eu acho outro caminho pra não voltar pelo mesmo que eu voltei deixa eu ver é eu não achei meu irmão é não tem como voltar pro outro canto não tem que ser por aqui mesmo então vou subir novamente é ficou ruim porque ele vai chegar no sítio descalço e se eu sair aqui de dentro do riacho deixa eu ver aqui se aqui é raso né primeiro antes de eu pisar pronto essa pedra aqui ela é roxa com vermelho tem uns uns pinta amarela eu também tô descalço viu pessoal tô com medo de pisar aqui em cima de espinho também olha essa pedra aqui olha o formato dessa pedra eu já tô indo já ver não vi meu irmão não achei ele outra pedra aqui ó com duas cores dentro olha se fosse perto de casa eu ia levar umas pedras dessas mas é muito distante o pior é a volta pessoal eu me perdi nós perdemos no caminho perdemos totalmente o caminho não achemos mais olha que ele fosse no caminho eu sei conseguir sair daqui vou sair aqui do riacho vou demorar eu tô sentindo dificuldade em sair daqui do riacho ó a água tá se concentrada toda aqui você tem que botar força pra você conseguir andar ó vou segurar aqui nesse galho aqui saindo do riacho grande agora ó tá só uma aqui do meu irmão ó aqui tá as minhas e aqui tá ele a outra o riacho grande levou e ele foi caçar pronto tô encerrando aqui esse vídeo aqui do riacho grande pessoal muito obrigado a todos vocês que são inscritos no meu canal vocês que ainda não é inscrito e puder se inscrever pra me ajudar tá bom eu agradeço bastante a todos vocês muito obrigado por tudo que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até o próximo vídeo alguma coisa me ferrou aqui que eu não sei o que é tchau pessoal um abraço que Deus abençoe tchau 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 tchau